Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão E aí galera, o negócio é o seguinte, estamos aqui de volta com Hot Wheels Unleashed e eu olhei aqui pra ver se eu tava jogando no modo fácil, porque eu ganhei a última corrida muito fácil, eu achei pelo menos, mas não, eu tô jogando no modo médio, é um simples jogo, todos os meus jogos na minha vida inteira, fácil não dá, deixa só pro zangado no fácil, bom, dane-se o zangado também, vamos lá, só falei aqui pra poder botar na tag zangado, vamos lá, vamos lá, essa aqui nós já ganhamos, se ganhamos e qual posição não sei, vamos ganhar uma recompensa aqui, encarando os desafios, corrida rápida, suba ao pódio, chega em primeiro lugar, vamos tentar, eu vou com quem? Ah, eu vou com potência de frenagem, não, vamos com esse aqui, Fiat 500, a propaganda Fiat, a propaganda, a propaganda, não, sem propaganda Fiat, vamos lá, cruzamento porão, ah, estamos no porão aqui, vou conseguir fazer uma thumb maneira aqui pra vocês, eu acho, no finalzinho desta corrida, até que é fácil fazer a thumbzinha, não é tão difícil não, tem que só pegar o jeito, eu tô gostando muito disso, vamos lá, on fire, hein, muito linda, né, vamos pular essa introdução aqui, que eu quero ir aqui pro que interessa, vamos para o que interessa, Hot Wheels, cara, esse jogo é sensacional, espero que, dois, um, só vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu tô jogando um joystick, só pra vocês saberem, botei um joystick do PS4, driftzão aqui, tô em última posição, Uou, passei por um tris ali, não dei drift, na moral, não, quebrei a barreira, quarta posição, cara, eu jogo isso aqui, e eu tenho turbo ainda, né, sai, ó, o driftzinho geral me passou porque eu bati, como é que eu dou o turbo aqui, como é que eu dou o turbo, esqueci, cara, Ah, eu não sei, aqui, turbaço que eu dei, maluco, é, vou te falar uma coisa, eu acho que a primeira, eu acho que a primeira pista, eu joguei no modo fácil, porque essa aqui tá bem mais difícil do que antes, bem que a primeira pista era muito fácil, o tracking dela, né, Mas esse aqui tá bem mais difícil, mas eu tenho que chegar primeiro? É bom chegar primeiro sempre, mas não sempre é fácil, existe esse, ah, não, Não, aí não, aí eu, eu não gostei, tô na volta final, tô lá com os retardatários, Eita, que drift gostoso esse que eu dei, destruí o negócio aqui, tô em último, tô em último, de terceiro pra último, e aí, tá ou não tá? Não, vamos ter que fazer de novo, Não, vamos ter que reiniciar, não tem condições, Vamos com esse aqui então, high voltage, que isso, cara, você só vence de fácil se você chegar em primeiro, eu tô no nível médio, não tô no nível fácil não, eu gosto do nível médio, nível médio, vamos lá, Ah, eu começo a perder, eu começo a me coçar, isso aí você pode perceber no vídeo, é sempre assim, É, mas o nitro desse daqui é mais, é bem limitado, né? Mas em compensação, esse carrinho voa, bichão, o bichão voa, maluco, obrigado, galera, me empurrando aqui, Tô em segundão com esse bichão, mas ele só tem três nitros por vez, o outro eu posso segurar o dedo no nitro, O cara caiu, tô em primeiro, o cara tentou me dar um, o cara foi maldoso aqui, vou te falar que o cara foi maldoso, O cara foi maldoso, vamos manter, tô em primeiro, primeira posição, gostei desse carro, hein? Acho que na verdade o erro foi o carro errado, Que isso, King Drift? Que bosta On fire, concentração total, Tem um botão que dá pra ver a traseira, ah, esse aqui, já descobri, já descobri, não, já lembrei, Ah, meteu, vou ter, vou dar mole de cair ali não, maluco, deixa bater, não tem problema, Eita, deixa bater, deixa bater, Pensei que ia cair pra fora do negócio, aí não, aí não ia dar certo, assim, nossa, Meu irmão, Vamos, vamos cuidar só do nosso, Que isso? Não deu, o cara tá na minha cola, o cara tá na minha, na minha bundinha, Que coisa absurda, o cara tá na minha cola, que isso, cara, ah, não, eu vou ter que meter esse, esse, foi mal, desculpa, aí me desconcentrei, me desconcentrei totalmente, calma, eu quero primeiro, eu quero primeiro, eu quero primeiro, porque senão eu não ganho, ah, não, cara, o cara tá, terceiro não, terceiro é esculacho demais, ah, não, cara, terceiro, segundo, Puts, segundo, cara, que isso, mas joguei muito melhor essa, hein, É isso aí, galera, consegui vencer essa pista aí, mas não cheguei primeiro, eu vou tentar de novo, depois eu mostro pra vocês se eu consegui ou não, Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, próxima pista, quero ver qual é o desafio que tá guardado ali pra gente, beleza? Agradeço muito sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, fui!